Fala aí galera, tudo certo? Hoje irei ensinar vocês a como personalizar o ícone da sua pasta no seu Windows 10, personalizar essas imagens que ficam em cima de cada pasta, para deixar do jeito que você gosta. Para você personalizar, vocês vão ter que achar as imagens do seu gosto, e vocês vão ter que usar também um conversor de imagens, que é online. Lembrando que eu vou deixar esses dois links, desses dois sites, na descrição do vídeo, para facilitar a vida de todos. Beleza? O primeiro site pessoal, para você baixar a imagem que você queira, botar aí no ícone da sua pasta, esse primeiro site aqui, é ICO, é um site português, e para você pesquisar uma imagem aqui dentro, é muito fácil pessoal, é só vocês aqui na barra de pesquisa, e colocar aqui o que vocês queiram, eu vou dar um exemplo, vou colocar aqui, carro, vai trazer um monte de imagens de carro, para mim aqui, para você escolher, tem bastante imagem, esse site é bem completo, tá pessoal? Vocês podem pesquisar qualquer imagem que ele possui, tá? É bastante. É, vou colocar outro exemplo aqui, ó, que eu gosto, ó, LINUX. Também traz bastante imagem relacionado, tá vendo? É bastante. É, eu vou escolher um ícone aqui, eu já estava vendo esse ícone, ó, vou escolher esse aqui, ó, você pode escolher qualquer um, tá? Vou escolher esse aqui, ó. Aí pessoal, na hora de baixar esse ícone, tá? Para salvar aí no seu sistema, no seu Windows 10, você tem que vir aqui, ó, não em PNG, tá? Você não vai por aqui não, você vai aqui, ó, ICO. ICO é a resolução que o sistema permite, a adicionar aquela imagem na pasta, que vocês queiram colocar aí, ó. Vocês dêem um clique, tá? Vai baixar automaticamente, vocês aguardam aí. Ó, já abriu para mim aqui, ó. Eu vou salvar, pessoal, na área de trabalho, se vocês quiserem salvar em download, aonde vocês quiserem aí. Eu vou salvar na área de trabalho, fica mais fácil. Salvei, ó, baixou aqui, ó, posso vir aqui, tá? A imagem já está aqui, ó, beleza? Eu vou vir aqui só no site aqui de novo, só para mostrar a vocês, ó, se vocês tiverem dúvida, vocês podem pesquisar por mais coisas aqui, ó, por exemplo, a Marvel, ó. Vai também, ó, trazer mais imagem para vocês. Você pode pesquisar o que vocês quiserem. É só vocês clicarem em cima da imagem, tá? Ele traz, ó, em boa resolução. E lembrando, baixar em ICO. Beleza? Vamos lá na imagem que eu baixei, ó, do Linux aqui, do Pinguim. Ok? Vocês vão lá na sua parte que vocês querem personalizar. Vou na minha aqui, ó, lado direito, propriedade, personalizar, alterar ícone. Vocês vão aqui, ó, procurar, ó, como o meu já está na área de trabalho, ele já reconheceu o meu ícone. Beleza, pessoal? Ó, só clicar em cima, abrir, dê um OK, aplicar e OK. Ele já modificou a imagem, né, o ícone da minha pasta. Beleza, pessoal? Isso é bem bacana, vocês que gostam aí de personalizar o seu Windows, tá? Tem outra maneira também, pessoal, de você personalizar a imagem que você quer. Ou seja, botar uma foto sua, né, ou você quer criar uma imagem específica para aquela pasta. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, dessa imagem minha do meu canal, ó. Como a imagem que está em PNG, né, ou em JPEG, ela não consegue, né, o sistema não consegue procurar essa imagem aqui, ó. Você vê que ela está na área de trabalho, ó. Se eu pegar ela aqui, ó, propriedade, personalizar, alterar ícone. Eu posso procurar, ó, dentro da minha área de trabalho, que ela não aparece, ó, tá vendo? Porque ela não está naquela resolução ícone. O sistema não consegue, né, alcançar aquela imagem. Ó, a imagem está aqui, ó, tá vendo? Mas ela não vem aqui, ó. E como que eu faço isso? Vocês vêm aqui, ó, cancelar. Deixa eu só fechar aqui, ó. Vocês vão vir naquele site aqui, ó, no outro site, ó. Com vértico. Vou deixar, lembrando, vou deixar o link na descrição do vídeo. Para facilitar a vida de todos. Beleza, pessoal? Vocês vêm nesse site. Vocês vão aqui, ó. Clica nessa nuvenzinha aqui, ó. Onde está essa setinha, ó. Beleza? Vai abrir aonde está sua imagem. Onde você guardou aí na sua pasta. Vocês vão lá naquela imagem, tá? Que vocês querem mudar a resolução. Tá bom? Vocês clicam em cima. Abrir. O site já está fazendo o upload, né, daquela imagem. Se você olhar aqui para o lado, ó. A imagem já foi feita o upload. E já fez a conversão. Tá vendo aqui, pessoal? Icon, ó. Ele já converteu, né, a resolução da imagem. Vocês vêm aqui, ó. Na setinha e fazem o download da sua imagem. Lembrando que eu vou deixar na área de trabalho mesmo. Vou facilitar. Salvar. O download já foi feito. Vou lá na minha pasta que eu queira personalizar. Vou lá de novo. Propriedade. Personalizado. Alterar ícone. Procurar. E como vocês já viram aqui. A imagem, ele já consegue captar aquela imagem. A resolução da imagem. Selecionei. Abrir. Ok. Aplicar. E ok. A imagem está aqui, ó. Beleza, pessoal? Vocês podem colocar uma foto de vocês aí. Fica bem bacana na sua pasta. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu joinha. Se inscreva no canal para ajudar aí. É isso aí. Fiquem com Deus. E valeu! Tchau. Tchau. Tchau.